O assunto de hoje é animais domésticos. Tem muita gente por aí, especialmente no período de férias, que abandona os próprios animais de estimação à própria sorte. Larga na rua ou deixa abandonado em casa, no apartamento, por longos dias e semanas. Isso é coisa que se faz, isso é maldade. Não se faz isso com cachorro, com gato, com poeira, com tartaruga, com pássaro. O que levou animal de estimação para casa, é membro da família. Quem ama, cuida. E se você quiser uma criaturinha dessa na sua casa, antes de comprar, por que não adotar um focinho carente? Você vai ganhar um amigo para o resto da vida e ainda vai estar fazendo uma boa ação. Até essa news. E aí E aí